Esse é mais curto, tá? Trabalhei com um maledito. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, eu sou a fulana, tenho 36 anos, sou casada, tenho um casal de filhos e sou do interior de São Paulo. Ah, eu já não li esse relato? Ainda até eu falei, ah, essa daí sou eu, ou é a mesma, talvez seja um outro relato da mesma pessoa, né, que ela começou igual. Ah, sim, esse é o sétimo relato que lhe envio, então talvez ela tenha começado do mesmo jeito. Os nomes já foram alterados. Esse relato ocorreu no ano de 2015. Eu não fui a vítima, digamos assim, mas acompanhei todo o ocorrido. Eu sou farmacêutica e trabalhava em uma drogaria de uma grande rede. É uma rede de drogaria que vende medicamentos com preços bem acessíveis, então ela vivia lotada. Era muito trabalho e correria o tempo todo. A gerente, Rose, os nomes estão trocados. A gerente, Rose, era muito eficiente no seu trabalho. Muitas vezes ficava sem comer por falta de tempo. Tínhamos a Júlia como fiscal de caixa, mas como o movimento da loja estava muito intenso, Júlia estava muito sobrecarregada. Então Rose promoveu o operador de caixa, Maledito, para fiscal de caixa, para auxiliar a Júlia. Maledito era muito simpático. Eu gostava muito de conversar com ele. Só estranhava o fato dos olhos dele serem muito negros. Com o passar do tempo, o movimento da loja foi aumentando e Rose queria promover mais uma operadora de caixa para fiscal. Rose queria Clara, mas Maledito queria Paula. Guarde essa informação. Certa vez, conversando com o Maledito, ele me disse que frequentava uma religião de matriz africana e fazia trabalhos. Ele me disse que foi assim que conseguiu ser promovido. Disse que onde frequentava, eles faziam trabalhos para o bem e para o mal. Mas ele só fazia trabalhos para conquistar coisas para ele. Deixo claro aqui que eu não tenho preconceito com nenhuma religião. Bom, depois dessa conversa, nossa relação continuou a mesma. Clara começou a sentir muitas dores de estômago todos os dias. Ela era muito religiosa, então disse a ela que aquilo poderia ser espiritual e que ela orasse muito. Uma das balconistas, a Mara, veio até minha mesa e me disse que via uma sombra negra atrás do Maledito. E eu perguntei, desde quando? E ela me disse que desde a primeira vez que o viu. Eu comentei com a gerente Rose se ela sabia que o Maledito frequentava alguma religião de matriz africana. E ela me olhou assustada. Me arrastou pelo braço para os fundos da loja e me disse. Hoje veio uma senhora aqui na loja? Eu achei que fosse só mais uma cliente, pois eu nunca tinha visto. Mas ela me disse para eu tomar cuidado, porque alguém que trabalha comigo quer muito o meu cargo e vai fazer de tudo para conseguir. Eu contei a Rose que o Maledito havia me dito que ele conseguiu ser promovido graças a um trabalho feito no terreiro. Rose juntou as peças e me disse que ia falar com a sua mãe, que era católica, mas já chegou a frequentar terreiros também. Ela disse que pediria à sua mãe que descobrisse o que o Maledito fez. Depois disso, toda vez que eu perguntava para a Rose se ela havia falado com a sua mãe, ela mudava de assunto. Então eu parei de perguntar. E de repente, em um dia, do nada, o Maledito chega na loja e pede demissão. Mas diz que irá cumprir o aviso prévio. Segundo ele, a namorada estava montando um pet shop em uma cidade no litoral paulista e eles iam se mudar para lá. A fiscal de caixa, Júlia, também pediu demissão por motivos pessoais. Clara e Paula foram promovidas à fiscal de caixa. Hoje, Rose nunca mais quis falar sobre o assunto. Não sei se ela descobriu algo sobre o Maledito ou se a mãe dela fez algo para devolver o trabalho. Já que o Maledito não só pediu demissão, mas mudou de cidade. Rose trabalha até hoje como gerente dessa rede. O fato é que também pedi demissão naquele mesmo ano. Minha mãe cuidava da minha filha de um ano e não tinha mais saúde para isso. Como eu não confiava em mais ninguém, eu tomei essa decisão. Então é isso. Deixem suas opiniões. Obrigada, Ana e Matheus. Beijos ao casal Kids e Pets. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, é foda isso, né? A pessoa faz ali um trabalho para ela subir de cargo, mas a que preço? Ao preço de a outra perder o cargo dela? Ao preço de outra ficar doente e sair do emprego? Será que isso é legal para você ser promovido? Não sei, né? Não sei que jeito que esses pauzinhos são mexidos aí do lado espiritual, mas... Né? O que que uma mulher entrou na loja do nada e falou para a Rose isso? Né? Como que é? Cuidado, porque alguém que trabalha com ela quer muito... Alguém que trabalha comigo quer muito o meu cargo e vai fazer de tudo para conseguir. Olha lá. Né? Vai saber. Belezinha.